A gente tem uma informação agora de uma idosa de 89 anos que vivia em uma situação precária com um filho em uma residência e foi resgatada pela polícia civil. Esse caso aconteceu no centro da cidade de São João da Boa Vista. Eu quero que você preste atenção nessas imagens porque, olha gente, as condições insalubres que essa idosa vivia era coisa de louco, coisa de, sabe, de outro mundo. A gente vê todos os cômodos estão cobertos por entulho e lixo para todo lado. Além da idosa apresentar sinais de falta de cuidados, ela vivia em uma casa com mofo, infiltrações. Os policiais civis da Delegacia da Mulher já estavam investigando o caso depois de receberem denúncias anônimas da situação da idosa. As janelas da casa onde os dois viviam estavam cobertas por papelões e, segundo vizinhos, a idosa não era vista há dias. Ao chegarem ali na casa, localizada na rua Riachuelo, o filho, um psicólogo de 57 anos, que não teve a identidade divulgada aí, né, tentou, inclusive, evitar falar com os policiais e não permitiu a entrada dos investigadores na residência. Depois do mandado de busca e apreensão, os policiais conseguiram ver a situação em que a idosa vivia. Ela foi encontrada sem higiene, com as unhas compridas, a roupa suja, né, além de ter dificuldade de locomoção e fala desconexa, gente. Os policiais tiveram apoio da assistência social e do SAMU. Ela passou por atendimento médico, foi levada para um abrigo da cidade. O filho foi ouvido, logo em seguida foi liberado. O delegado de polícia de São João da Boa Vista comentou sobre o caso. Eu quero que você preste atenção aí no que o doutor vai falar para a gente. Solta aí, vamos ver. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar contigo. Nessa data, policiais civis aqui da Delegacia de Defesa da Mulher, DDN, em São João da Boa Vista, realizaram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Esse mandado foi expedido após um disco de denúncia que nós recebemos há cerca de algumas semanas, noticiando possíveis maus-tratos de uma idosa cometida pelo seu filho. O filho, supostamente, não deixaria ela sair da residência. Ela estaria em condições ali que poderiam gerar algum tipo de perigo à saúde dela. Em um primeiro momento, os investigadores ali tiveram a fim de analisar, primeiramente, a veracidade dessas informações anônimas. E o filho saiu, já uma pessoa de 57 anos, atendeu os policiais, só que não permitiu a entrada. Ainda indagou a cerca do mandado de busca, se os policiais já ali possuíam. E, informando que não, se tratava apenas de uma breve apuração preliminar dessas denúncias anônimas, ele negou que os policiais adentrassem a casa. Os policiais acharam estranho a quantidade de cadeados que haviam no portão. Todas as janelas estavam convertas com papelão. E os policiais ali informaram o que eles gostaram de saber da integridade física da senhora, uma idosa de quase 90 anos. O filho, então, após muita insistência, trouxe a senhora até o portão para que os policiais conversassem com ela acerca dos fatos. Ela, com muita debilidade na fala, informou que, a princípio, aparentemente, estava bem. Diante desses cenários, eles reportaram essas questões. E, para uma melhor apuração dos fatos, foi, então, solicitado ao Poder Judiciário aqui da Comarca de São João da Boa Vista, a possibilidade da expedição de mandado de busca de apreensão, mandado de busca e apreensão para o imóvel, a fim de se analisar a possível ocorrência de um delito. E, assim sendo, após a expedição de mandado de busca, os policiais, nessa data, novamente se dirigiram ao local, mesmo ali com a recalça e trância, com o impedimento inicial do investigado, de deixá-los adentrar, informando que ou eles iriam cortar os cadeados ou iriam realizar a escalada do portão e do muro para adentrar, para conseguir alcançar o interior do imóvel. Diante desse cenário, o investigado, então, permitiu que os policiais adentrassem. E aí, constatou-se essas imagens que você tem aí, né, várias e vários objetos lançados pelo chão, acumulados por todo o interior da casa, lixos, fezes, enfim, a senhora estava um tanto quanto debilitada. Em razão disso, foi solicitado apoio do Departamento de Assistência Social aqui da cidade. Foi, então, ali, o pessoal da vigilância, o pessoal da assistência social e também solicitado o SAMU para que fosse dar a devida assistência a essa senhora. Em razão da sua avançada idade, ela foi encaminhada a UPA a receber o atendimento médico. E, posteriormente, o pessoal da assistência social da cidade encaminhará a um local próprio. Já com relação ao acusado, ele foi, contra ele, foi elaborado uma política de ocorrência, em termos distanciado, com base no artigo 99 do Estatuto do Idoso, que versa acerca dessa exposição de perigo, né, os nossos dados com relação ao idoso. Uma ocorrência, um tanto quanto incomum, mas fica sempre aí a dica para alguém, né, se for bem, assim, sabendo de alguma informação ou de alguma possibilidade de maus dados contra o idoso, enfim, alguma pessoa que esteja sofrendo algum atentado contra a sua vida, fica aí os canais, como é o Disque Denúncia, como é o Disque Sendo, os Direitos Humanos, ao qual eu ensejo essa investigação. Obrigado novamente, um grande abraço a você e a toda a sua equipe. Esse é o doutor Ivan, gentilmente aí gravou um vídeo para o nosso Cidade Alerta. Obrigado, viu, doutor? E assim, ele faz um alerta importante, muitas vezes em várias cidades, isso pode acontecer. Nós já vimos casos aqui em Ribeirão Preto, dessa vez mostrando o caso dessa idosa. Eu já fui em casas assim, a nossa equipe já chegou aí. É triste, sabe por quê? O cheiro é terrível, o local é insalubre. Muitas vezes as pessoas, quando chegam, é até interessante a gente falar isso, muitas vezes quando a gente chega junto com a equipe da polícia ou com a assistência social, essas pessoas que estão dentro dessas casas, chegam a tratar mal as equipes que estão lá para socorrer, porque elas não entendem que elas estão passando por um momento delicado na vida delas. Para elas, tudo aquilo é normal e não é, gente. Está no meio de bicho, no meio de pragas, ratos, escorpião, barata, a pessoa normalmente está doente, tem algum tipo de infecção, além de algum problema psicológico também. Você vê que coisa, o filho dela é psicólogo, coisa mais estranha aí. Então, por isso tem que ser feita essa denúncia, para que haja intervenção mesmo da polícia, porque não tem condições uma pessoa viver dentro de uma casa como essa e principalmente os vizinhos, que também sofrem porque os bichos acabam indo, essas pragas acabam invadindo as casas também vizinhas.